Ato prevenendo o simbólico COVID-19, se o governo da URMATANGRU, fotiona medidas ato funcionário nebe ralou serviço la essencial pela Hela IA-UMA. Ministro de Reforma Legislativa no assunto parlamentares, Fidelis Leite Magalhães Ateten, la funcionário estadunidense nebe rala IA-UMA, tem que contribuir para esforço tomac ato luta rassouro COVID-19. Fidelis Atutan, funcionário nebe ralou serviço, o essencial, anessan hirac nebe serviço e a gabinete, ministro, segurança, parte eletricidade, no agua saneamento. Entretanto, o encontro entre membro-governo Nemos, a prova proposta nebe apresenta o seu ministro de Justiça, Manuel Cárceres, a huaba aceita que a provisória a atividade e visita para prisioneiros irá. Jacinta Gonçalves, aneseito leite de IEMEN.